O amor que faltava tá aqui Agora a gente vai ficar junto Eu serei pra sempre sua vaqueira E junto tudo vamos dividir Simona de porrazão E a vaqueirinha desmontelada E te fazer feliz Tudo que eu sempre quis O grande amor da sua vida Acaba de surgir Sua vida mudou Sua vaqueira chegou Abre a porteira Eu tô entrando O amor que faltava tá aqui Agora a gente vai ficar junto Eu serei pra sempre sua vaqueira E junto tudo vamos dividir O amor que faltava tá aqui Agora a gente vai ficar junto Eu serei pra sempre sua vaqueira E junto tudo vamos dividir E te fazer feliz Tudo que eu sempre quis O grande amor da sua vida Acaba de surgir Sua vida mudou Sua vaqueira chegou Sua vaqueira chegou Abre a porteira Eu tô entrando O amor que faltava tá aqui Agora a gente vai ficar junto Eu serei pra sempre sua vaqueira E junto tudo vamos dividir O amor que faltava tá aqui Agora a gente vai ficar junto Eu serei pra sempre sua vaqueira E junto tudo vamos dividir Abre a porteira Eu serei pra sempre sua vaqueira E junto a todos E a outra Eu serei pra sempre que eu Eu serei pra sempre akers Bandeira E junto a todos Eu com algo a menos Eu tenho uma Eu serei pra sempre Yangon Eu serei pra sempre A מ�g Ollie Eu serei pra sempre que eu Eu sou uma Eu serei pra sempre Eu escerei pra sempre Eu serei pra sempre a gente vai